Fala aí galera, quem tá falando é louco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu não tô jogando uma grande poucos vídeos com vocês, se vocês já estão gostando dessa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para se inscrever no nosso canal e bora pro vídeo Vídeo de hoje eu não tô jogando uma casa aqui, de survival, espero que você goste, bora pro vídeo Primeiro eu tenho que precisar, achar, achar vidro, achar tipo areia, areia, fazendo uma casa bem aqui ó, tá, deixa eu ver essa casa aqui, Se eu for assim, se eu for assim um pouquinho, só o 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